Mas se por acaso vos contasse uma história que causasse espanto, poderiam vir a revogar a vossa sentença? O samba da minha terra deixa a gente mole, quando se canta todo mundo bole, quando se canta todo mundo bole, o samba da minha terra deixa a gente mole. Os portugueses são bons, mas eles têm que jogar. Estamos aqui para dar uma ajuda. O samba da minha terra deixa a gente mole, quando se canta todo mundo bole, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Eles não conhecem os portugueses. Na verdade, eles não conhecem o que é amor. Olá meus amigos. Bom dia, Deus. Bom dia, não é. Tchau, amor. Amém. Amém.